Começam a emergir novos detalhes sobre o atentado contra a vida de Trump no final de semana. O atentado que custou a vida de uma pessoa que estava na plateia e feriu gravemente outras duas. Trump foi levemente ferido, um tiro que passou de raspão na sua orelha. E essas novas revelações são chocantes, porque demonstram uma falha catastrófica, mais grotesca do que ficou evidente logo após o fato. O Canal 11, lá de Butler, na Pensilvânia, onde aconteceu o atentado, revelou que o atirador foi identificado, foi visto muito antes do começo do comício do evento. E meia hora antes, ele foi visto em cima do telhado com equipamento para medir a distância até o palco, ao ponto que um dos snipers que lá estavam ter tirado uma foto do sujeito. E nada foi feito. Havia atiradores da polícia, das forças especiais do condado, dentro daquele prédio em que o atirador estava no teto. E, inclusive, a NBC também relata que a polícia local avisou o serviço secreto sobre ameaça e nada foi feito. O que é um absurdo, porque os protocolos deixam claro que no primeiro sinal de ameaça, o evento deve ser cancelado, ou se o presidente ou ex-presidente já estiver no palco, ele deve ser imediatamente retirado. E nada disso aconteceu. Nós passamos muito próximos de um verdadeiro desastre que seria o assassinato de Donald Trump, não só para os Estados Unidos e para o mundo. É difícil até de imaginar o colapso que isso provocaria. E está rolando aí na internet uma animação que deixa muito claro o quanto passou perto. Só um verdadeiro milagre impediu esse assassinato. Veja aí que Trump estava na mira de tiro e ele mexe a cabeça em milésimos de segundo. E isso impede que as balas atinjam o seu crânio. É simplesmente impressionante. Mas por que é muito importante investigar o que aconteceu de fato? Porque se de alguma forma houver o comprometimento do serviço secreto, o Trump ainda corre risco de vida. E agora em que fica evidente a sua vantagem nas eleições, nós temos ainda muito tempo até as eleições, mais uma vez algo pode ser tentado. O Comitê de Justiça lá da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos já mandou um ofício abrir uma investigação sobre os motivos que produziram essa falha monumental. A diretora do serviço secreto disse que não vai renunciar. E veio ontem com uma explicação esdrúxula de porquê não havia snipers do serviço secreto em cima daquela edificação que foi utilizada pelo atirador. Ela disse que havia um telhado íngreme. Um telhado em V íngreme, então, isso colocava os agentes em risco. Um telhado com uma inclinação. Só que os agentes estavam num outro telhado também com inclinação. Então essa explicação não faz sentido algum. A verdade é que há motivos para nós desconfiarmos. Há vários motivos. Nós sabemos que o Deep State, formado por essas agências, odeia o Trump ao ponto do FBI ter participado do esquema de falsa acusação contra o Trump sobre o conluio russo. Eles abriram a investigação e pediram a quebra de sigilo, tanto de Trump quanto de assessores dele, sabendo que aquele documento, aquele dossiê, era um dossiê que partiu do próprio Partido Democrata e possivelmente era fake. Isso hoje já está provado. O FBI é a mesma agência que protegeu o filho do Biden e o próprio Biden com evidências claras de corrupção por parte da família. Então essas novas revelações aumentam a preocupação em relação à independência de fato da agência e a possibilidade dessa agência e de outras agências produzirem uma investigação minimamente isenta para identificar o que de fato aconteceu no fatídico 13 de julho, sábado, que por pouco não provoca um terremoto político nos Estados Unidos e no mundo.